Eu tava triste, tristinho, mas é graça que a top moda é uma grana passarela. Eu tava só, sozinho, mais solitário que um paulistano e um vilão do filme mexicano. Tava na boca que banda de rock e um palhaço do circo postoque. Mas aqui ontem eu recebi um telegrama, era você de Adacajú ou de Alabama. Dizendo Isadora, sinta-se feliz, porque no mundo alguém que diz. Que muito te ama, que tanto te ama, que tanto te ama, que tanto te ama. Por isso hoje eu vou acontar com uma vontade danada, Semana flores ao delegado, de bater na palha do vizinho desejava um dia. Beijar o português na padaria. Hoje eu vou acordei com uma vontade danada, Semana flores ao delegado, de bater na palha do vizinho desejava um dia. Beijar o português na padaria. Mama, oh mama, oh mama, aí. Eu quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu. Mama, oh mama, oh mama. Eu quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu. Eu tava triste, tristinho. Mas sem graça que ia tomar uma grana passarela. Eu tava só, sozinho, mais solitário que um corinthiano e um vilão do filme Mexicão. Tava papo que manda de rock e um palhaço do circo postoque de Portugal. Mas é que ontem eu recebi um telegrama, era você, tia da Caju, ou tia da Pama. Dizendo-os adora, sinta-se infeliz, que seus pais sempre te amam e te diz. Que muito te ama, que tanto te ama, que muito te ama, que tanto te ama. Por isso, hoje eu vou acordei com uma vontade danada, De mandar flores ao delegado, de bater na pata do vizinho e desejar bom dia. Beijar o português, a padaria na boca. Hoje eu vou acordei com uma vontade danada, de mandar flores ao delegado. De bater na pata do vizinho e desejar bom dia. Eu beijar o português, a padaria, só selinho, só leio. Toma, oh mama, oh mama. Eu quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papo. Mama, oh mama, oh mama. Eu quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, papo. Cresça, independente do que aconteça. Eu não quero que você esqueça, eu gosto muito de você. Chegou, sinto que eu sinto o teu beijo, é muito mais do que desejo. Me dá vontade de ficar, sem olhar, mais forte que aguardo o mar. Vem me dar, tanto sentido pra viver, me encantar a noite. Quero ser feliz também, navegar nas ondas do teu mar. Desejar para tudo que vem, flores, brancas, paz e manjar. Quero ser feliz também, navegar nas ondas do teu mar. Cresça, independente do que aconteça. Eu não quero que você esqueça, eu gosto muito de você. Chegou, sinto o gosto do teu beijo, é muito mais do que desejo. Me dá vontade de ficar, sem olhar, mais forte que aguardo o mar. Vem me dar, tanto sentido pra viver, me encantar a noite. Quero ser feliz também, navegar nas ondas do teu mar. Desejar para tudo que vem, flores, brancas, paz e manjar. Quero ser feliz também, navegar nas ondas do teu mar. Desejar para tudo que vem, flores, brancas, paz e manjar. Podem avisar, podem avisar. Inventa uma doença que me deixa em casa pra sonhar. Podem avisar, podem avisar. Inventa uma doença que me deixa em casa pra sonhar. Como um novo enredo, outro dia de folia. Eu ia explodir, eu ia explodir. Mas eles não vão ver os meus pedaços por aí. Eu ia explodir, eu ia explodir. Mas eles não vão ver os meus pedaços por aí. Vai! Me deixa, que hoje tô de bobeira, bobeira. Me deixa, vê se me deixa, que eu tô de bobeira. Hoje eu desafio o mundo sem sair da minha casa. Hoje eu tento ser um homem mais sincero e mais justo comigo. Hoje eu desafio o mundo sem sair da minha casa. Hoje eu tento ser um homem mais sincero e mais justo comigo. Podem só me vir ou não vão me amalar. Os cães parejam medo, não podem me encontrar. Não se trata de coragem, mas meus olhos estão distantes. Se camufou na paisagem dando tempo, tempo pra cantar. Me deixa, que hoje eu tô de bobeira, bobeira. Me deixa, que hoje eu tô de bobeira, bobeira. Eu tô de bobeira, bobeira, eu tô de bobeira. Me deixa, que eu tô de bobeira, bobeira, temos dias que eu tô de bobeira. E eu sinto, Pediu, pediu pra parar, parou Dê-me a minha filha aí, hein?